E vamos acolher Jesus, o Padre Gilson vai trazer, cantando Yeshua. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de bem e de Salvador. Eu me atrevo a te chamar de meu amor, te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor, Yeshua. E eu quero convidar um filho amigo, que tem a responsabilidade do movimento sacerdotal malhando no Brasil. Antônio Viva, eu quero a levar Nossa Senhora. Saudoso, o Padre Gilson está aqui. Amados, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu vencei. Ex-Pensar, Yeshua, Tu és tão lindo. Por favor, quem tem o celular, não só deixe com o LED dele ligado, mas aproveite o celular, as fotografias. Principalmente das pessoas mais difíceis. Pega a sessão foto. Mãezinha, totalmente na unção. A irmã Ana Paula ajudando. Mais uma vez. Sopra nesse lugar, Senhor. Intercalando música e unção. Obrigado, Jesus. Glória e louvor se dêem a todo momento. A Santíssima e Diviníssima e Santíssima. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Somos teus filhos, ó Pai. Glórias e louvor se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor está realizando. Mãezinha. Obrigado, Jesus, por tanta libertação. Por favor, quem veio com o pescoço duro, levanta a mão, por favor. Você está sendo liberto. E junto, Marcelo, o Senhor liberta de um monte de arrepio. Obrigado, Jesus, que ouviu uma coisa tão linda. O Senhor tem o poder de fazer a gente viver o céu aqui. Toca no Senhor. Tira toda a maldade dos nossos pensamentos. Tira toda a tristeza do coração. E deixa a gente começar a viver o céu aqui, Senhor. Onde ouvindo um sacerdote falar, a decisão é nossa. Se entrega. Jesus te quer aqui, presente. Entrega todos os seus problemas, o seu desemprego. Perdão, eu tenho que falar. O teu lar que está no inferno. Deixa o teu lar virar um céu. A decisão é sua. Deus quer você feliz. Amém. Você, irmã. Algumas pessoas aqui estão sentindo tontura. O Senhor coloca no meu coração que Ele está libertando essas pessoas de realidades de contaminação, opressão na mente. Você veio para cá e eu quero confirmar o que a nossa irmã proclamou. Realmente, muita a nuca travada, muita dor na nuca. O Senhor está libertando mesmo de opressão mental, de falsas doutrinas. Há muitos aqui, muitos homens, mulheres. Liberta, Senhor, aqueles que estão aqui encurvados pelo jugo de vícios, vícios de alcoolismo. O Senhor te trouxe aqui, você bebeu hoje, você nem queria vir, mas o seu coração dizia, vai. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer agora e Ele está te libertando de toda a realidade de escravidão mesmo, de vício de alcoolismo. E eu concluo, eu estava lá embaixo rezando, eram umas quatro horas da tarde e Jesus dizia assim, hoje vai ter, não é só bênção, vai ser milagre. Mãe, o seu filho usa maconha. Ele usava, porque os nossos jovens estão sendo libertos da prostituição, mãe. Mãe, abraça e beija teu filho, se não o mundo pega, o mundo podre. Fala que você o ama. Hoje o Marcelo brincava, que ele mexe comigo, que ele era teimoso. Bota teimoso. Mas Jesus fez ele um padre. Porque o joelho da mãe, todas nós tem que viver. Mesmo como eu não ajoelho mais, porque eu não aguento, mas o meu coração está de joelho. Obrigada Jesus, que o Senhor toca num câncer. Tem um homem que está para operar a próstata. Aleluia. Você vai viver, vai dar tudo certo. E tem uma mulher que está com câncer no seio. Entrega para Jesus, estica a mão para ele que está passando. Veja como o seu pé pega fogo. E ele diz, eu te amo. Creia. Não duvide. Você é minha. Você é meu. Amém. Para você irmã. Eu quero confirmar, mulheres aqui também, tocadas com tumores nos seios. Também quero colocar aqui, realidade de mulheres que não podem ter filhos. E vieram para essa missa hoje, pedindo esta graça. Filha, Jesus está olhando agora. Você sente queimar o teu ventre. Porque ele está te dando a graça do dom de ser mãe. E você vai testemunhar essa graça. Ele age no meio. O Espírito Santo sopra agora sobre o seu ventre. Aquilo que é estéreo hoje, é fecundo em nome de Jesus. E Jesus continua tocando. Jesus está tocando. É mulher. Treme, treme, treme. Parece que tem um mal que não tem fim. Hoje é o dia da tua libertação. Você está pela internet. Você vai testemunhar na rádio. Era eu. E eu fui liberta do tremor. Tremor. E como a irmã falou, tontura. Jesus continua tirando daqui muita tontura. Amém. És o meu socorro, Deus. Toca agora, Jesus. Todo desvio na coluna. Pessoas que estão aqui, mas estão com muitas dores no corpo, Senhor. Por artrose. Senhor, agora. Que possa exalar da minha alma um grito. És o meu socorro. Como dizia o salmista. O meu socorro vem do Senhor. Do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Sim, aquele que está passando no meio de nós. Clama isso. É só isso. Diga a Ele. Mais uma vez. Com teu coração, Ele te escuta. És o meu socorro, Deus. Socorro da tua família. Ele declara. Reza o meu socorro, Deus. Sim, caia por terra todos os falsos apoios. Reza o meu socorro. Você que tem procurado socorro em tantas terapias, em tantas coisas, mas você não tem encontrado solução. Porque o teu socorro vem do Senhor. Lutas por mim. Ele luta por você. Lutas por mim. Declara. Lutas por mim. Não retornarei. Não retornarei. Guarda meus passos. Guarda meus passos. Você que pode. Ergue o teu braço. Jesus está chegando aqui no altar. Nada temerei. Em ti confiarei. Vou descansar em teus braços. Estás ao meu lado. Nada temerei. Nada temerei. Em ti confiarei. Vou descansar em teus braços. Estás ao meu lado. Ergue as suas mãos. Quem tem a vela. Uma sugestão. Se você desce. O deixa na esquerda. As alianças. Obrigado Senhor. Nós vamos falar ao longo da semana que vem. O poder desse sacramento do matemônio. Quem acompanhou o programa da rádio. Sabe muito bem. O testemunho hoje lindo do Ronaldo. Nem sei se o Ronaldo está aqui. Hoje. Mas obrigado Senhor. Pelas bênçãos. Que o Senhor está derramando e vai derramar. Vem nosso socorro. Esta é a maior bênção do universo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E aplauda o Senhor. A balança e a vela. Irmã, continue. És o meu socorro. És o meu socorro, Deus. Amanhã. Oito da manhã. Espero vocês. És o quê? És o meu socorro, Deus. És o meu socorro, Deus. Lutas por mim, não retornarei. Guarda meus passos. Lutas por mim, não retornarei. Guarda meus passos. Não retornarei. Nada temerei. Nada temerei. Nada temerei. Em Ti confiarei. Vou descansar. Em Teus braços. Estás ao meu lado. Nada temerei. Em ti confiarei, vou descansar em teus braços, estás ao meu lado. Em ti confiarei, vou descansar em teus braços.